E agora a tarde, um preso foi encontrado morto no Compagina BR174. Os detalhes com o repórter Diego Cativo. É isso mesmo, a direção do complexo penitenciário Anísio Jobim confirmou a morte de um Inchester Uchoa Cardoso de 35 anos. Segundo informações, ele foi encontrado morto na tarde de hoje em um dos pavilhões do presídio. A polícia suspeita que ele tenha sido decapitado. O Inchester foi transferido do CDP para a unidade prisional e cumpriu a pena por homicídio qualificado desde 2008. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. O novo sistema de registro de acidentes nas estradas federais promete agilizar o trabalho dos agentes rodoviários. Agora o condutor tem até 60 dias para registrar o boletim de ocorrência. Os acidentes nas estradas federais já podem ser registrados pela internet. O novo endereço eletrônico está disponível desde ontem. É o DAT, Declaração de Acidente de Trânsito. Mas vale ressaltar que o sistema só aceita batidas sem grandes danos, envolvendo até cinco veículos e cem vítimas. Segundo a PRF, dos acidentes que aconteceram nos últimos dois anos, nas BRs 174 e 319, mais de 50% foram cem vítimas. Para a Polícia Rodoviária Federal, esses dados explicam o porquê da inserção do novo sistema e de que forma ele vai ajudar tanto os agentes rodoviários quanto os condutores. Enquanto no passado a Polícia Rodoviária perdia muito tempo em atender um acidente de uma simples colisão traseira, por exemplo, onde só houve um dano material, nesse momento agora a polícia poderá utilizar esse tempo para fiscalizações, para combate ao crime e para o usuário. A principal vantagem disso é que do conforto dessa casa ele poderá fazer o seu boletim, não se expondo às intempéries do tempo, não se expondo a um novo acidente. Para fazer o BO, basta acessar o site e clicar em Iniciar Declaração. Depois de aceitar os termos, o condutor deve responder seis perguntas sobre o acidente. Depois é preciso preencher os dados pessoais. Ao todo, são cinco etapas. O processo leva em média dez minutos. A partir disso, a declaração passará por avaliação e, se aprovada, será enviada para o e-mail informado pelo condutor. O documento serve para acionar a justiça em caso de ressacimento de prejuízos. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 25 e máxima de 32 graus. Em Tefé, Aquari, Parintins, amanhã também vai ser de tempo encoberto, mínima de 25 e máxima de 33 graus. E os hadares de velocidade aqui em Manaus seguem sem funcionar. A licitação para contratar uma nova empresa teve problemas. Vamos conversar ao vivo agora com a repórter Priscila Gama, que está na Zona Oeste de Manaus. Boa noite, Priscila. Sem previsão ainda de começar a funcionar? Boa noite para você, Marcela. Boa noite a todos. Pois é, ainda sem previsão. Mas o Tribunal de Contas do Estado já enviou um documento que libera a licitação para os hadares aqui na capital. Só que o Manaus Trans informou que eles ainda não foram notificados oficialmente. Por isso, o órgão aguarda o contato do Tribunal de Contas para dar andamento a esse processo licitatório. Ao todo, são cerca de 30 radares fixos, desativados, desde o início de abril deste ano. Agora, o monitoramento provisório continua sendo feito, Marcela. Os agentes de trânsito trabalham com apenas dois radares móveis em áreas de fluxo intenso aqui na capital, como as avenidas Constantino Nery, Pedro Teixeira, Avenida das Torres, fazendo aí o monitoramento dessas áreas que tem um fluxo de veículo intenso. Agora, aqui na Avenida São Jorge, a gente observa que a placa que indicava a fiscalização a 100 metros continua, a placa permanece, mas dos dois lados da via, os radares fixos foram desativados. Agora, a parte negativa de tudo isso é que alguns condutores aproveitam para andar aí em alta velocidade e muitas das vezes acabam causando acidentes de trânsito. Então, é importante que a população tenha realmente consciência até que isso seja resolvido. Marcela, eu volto com você. Obrigada, Priscila. Com certeza, muito importante o uso desses radares. Essa foi a Priscila Gama ao vivo da Avenida São Jorge na Zona Oeste aqui da capital. E agricultores familiares do assentamento Tarumamirim, na zona rural de Manaus, esperam desde 2011 a recuperação das estradas. A melhoria de ramais e vicinais deveria ser feita por meio de um termo de cooperação entre o INCRA e a Prefeitura. Mas até agora, nada aconteceu. Estradão de Barro corta estirão de leste a oeste. Já são 20 anos que o projeto de assentamento da reforma agrária foi implantado aqui. É no Tarumamirim que seu Amaral depositou todas as forças. Construiu tanques para criar peixe, mas esbarrou em um dilema. A estrada. Nós temos que hoje montar pedágio na estrada, estar arrecadando dinheiro do próprio assentado, que já tem pouco, para poder arrumar a estrada, para podermos escoar a nossa produção. Se não fizer isso? Se não fizer isso, ninguém tira nada daqui. É por isso que o José anda irritado. Não bastasse a lida na lavoura, ainda tem que se preocupar com a situação do ramal. Nas mãos está a cópia do termo de cooperação técnica firmado entre o Instituto de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA e a Prefeitura de Manaus. No documento de julho de 2011, o INCRA repassa máquinas para a Prefeitura recuperar os ramais e vicinais do assentamento Tarumamirim. Todo o implemento custou mais de R$ 1,8 milhão. O problema é que máquina que deveria consertar ramal está parada e algumas, inclusive, estão quebradas. E já faz tempo que está assim. Como essa patroa aqui, olha, que poderia estar ajeitando aqui o ramal Três Galhos, onde fica a comunidade Vila Nova, que moram pelo menos 75 famílias. Mas pelas condições que a gente observa aqui da máquina, já faz muito tempo que ela não funciona. Quando as estradas ficam do jeito que estavam, que a gente fica impossibilitado de trafegar, cada uma viagem que dá é R$ 300, R$ 400 de manutenção, aí fica inviável produzir aqui dentro para comercializar e para sobreviver também. E é por isso que os 35 quilômetros do ramal da cooperativa estão transitáveis. Os próprios agricultores se reuniram e pagaram R$ 15 mil para uma empresa privada realizar a melhoria. Agora, não é só a produção rural que ganha, explica o motorista do ônibus escolar. A tendência tem que melhorar, né? Porque se não quebra muito ônibus aí, dificulta o trabalho dos professores da escola. A viagem dos professores está rápida, menos cansativa, mas ainda tem muita vicinal precária. Precisa melhorar mais, porque tem mais os ramazinhos, né? Que a gente ainda... E esse que a gente acabou de sair leva uns 40 minutos entre entrando e saindo, né? Ainda está ruim. Está ruim ainda, mas dá para melhorar mais um pouquinho. E lá vai ônibus levantando poeira. E quando chove, ela ama. Estrada podia ficar ainda melhor não fosse máquina parada e dinheiro público virando ferrugem. Agora, olha a resposta das autoridades. As máquinas paradas, que você viu aí na reportagem, estão em manutenção, segundo a Centefe. Ainda de acordo com a Secretaria, as obras nos assentamentos devem começar no próximo mês. E o Tarman Mirim faz parte desse cronograma. A gente vai acreditar nisso, né? Por hoje é só. Você fica agora com imagens ao vivo da Avenida São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, onde o trânsito flui normalmente. A gente se vê amanhã às 18h20. Até lá.